O que eu mais amo, acho que é poder encher os olhos das pessoas, não só mobiliário, mas qualquer tipo de criação que, de alguma forma, intervém de maneira positiva na vida de cada um. O design, para mim, é você conseguir pensar toda a vivência da sociedade e tentar transformá-la de uma forma mais prática. Eu sempre procuro fazer um desenho racional, um desenho que seja de fácil execução, de fácil montagem, de fácil transporte. E, claro, que tenha uma estética que influencie as pessoas a adquirir aquele imóvel que elas se simpatizem por aqui. A gente tem uma certa dificuldade em implementar os projetos se a gente não tem um capital de giro para isso. E a Opa, ela justamente entra com todo esse suprimento de marketing, produção e a gente entra com o nosso desenho, que é o que a gente realmente gosta de fazer. O cubo-grupo, ele é um elemento, uma peça de imobiliário racional e interessante do ponto de vista estético, com poucos elementos incluídos nesse desenho. Então, é um móvel que dá para empilhar até três peças sem problema e dá para criar esse degradê de cores, trabalhar com isso e colocar em qualquer ambiente da casa. Então, ele pode ser uma estante, ele pode ser um rack horizontal, ele cabe em qualquer canto. Sou Simone Urzedo, arquiteta e cenógrafa.